Teve a ação da polícia desencadeada no bairro Vila Rica, onde quantidade de drogas e outros materiais foram apreendidos. A apreensão aconteceu na rua Fernão Dias Paz Leme, no bairro Vila Rica, em Governador Valadares. Entre os materiais ilícitos recolhidos estavam uma pistola calibre .380, um revólver calibre .38, dinheiro em cédulas de menor valor monetário e vários outros objetos ilícitos, além de diferentes tipos de drogas. O tenente da PM, Fabrício Fani, coordenou a ocorrência e conta como os militares do 6º Batalhão descobriram o estoque de entorpecentes no endereço. A polícia militar, através do 6º Batalhão, recebeu informação sobre o tráfico de drogas lá no local, um local já que é bastante conhecido nosso no tráfico de entorpecentes. E a viatura, quando chegou ao local, um indivíduo evadiu pelos becos. A equipe pediu apoio, rapidamente o tático móvel chegou no local e, após o cerco, o indivíduo conseguiu evadir e efetuar as buscas no local por onde esse indivíduo evadiu, foi localizado o material. De acordo com a polícia militar, nos últimos dois meses, pelo menos sete armas de fogo foram apreendidas naquela região do bairro Vila Rica. Chamou a atenção dos policiais nesta ocorrência este carregador de pistola no formato caracol. Ele pode armazenar pelo menos 50 munições como essas aqui. Isso potencializa o efeito da arma que se torna de grande letalidade nos confrontos. O material trata-se de duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre .380 e um revólver calibre .38. Os carregadores de pistola, um carregador que chamou muita atenção, o carregador tipo caracol, que ele potencializa o poder de fogo da arma, já que ele é uma capacidade mínima de 50 munições, 50 cartuchos em seu interior. Foi localizado aí drogas diversas, como crack, seja uma pedra bruta, pedras já embaladas prontas para venda, maconha também, pedaços maiores, outras buchas já endoladas. Foi localizado também droga sintética, possivelmente êxtase. Foi localizado também dinheiro, dinheiro trocado aí, que é comumente utilizado aí na mercância, né, do entorpecente. Vasco, dinheiro trocado, mais de R$ 1.300,00 em dinheiro. E além de material para o preparo da droga. A estimativa dos policiais, diante de tudo que foi recolhido, é que o crime tenha tido um prejuízo de, no mínimo, R$ 20.000,00. Foi um duro golpe, a gente acredita que esses materiais apreendidos aí, minimamente, é um valor de mercado aí, de uns R$ 20.000,00. E a Polícia Militar tem trabalhado incansavelmente aí, para tirar de circulação armas de fogo, drogas ilícitas e infratores, né. O local lá, ele requer uma atenção, um acompanhamento, local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes. E, certamente, foi um duro golpe, sim, no travo de drogas, até mesmo na criminalidade violenta da cidade, já que essas armas de fogo também são utilizadas aí para o cometimento de homicídios, para o cometimento de crimes contra o patrimônio e conflitos de gangues aí.